Vou ser claro, o ano que vem a Intel não existe em Orlândia, a Intel não tem o patrocínio do grupo Intel para o ano que vem, isso já foi comunicado aos atletas, nós estamos buscando os parceiros para realizar fora de Orlândia. Tem muitos, tem propósito do Brasil inteiro e nós vamos realizar. Aonde vai ser, eu ainda não sei, em que nível vai ser, eu ainda não sei. Para Orlândia só volta em 2018, o investimento só volta em 2018, para que todo mundo tenha noção, é isso. E vamos aí torcer para que nós tenhamos uma boa fase final. Então, onde nós formos vai depender muito de quem vai investir e quanto vai investir. A minha ideia era levar muitos deles, nós da comissão técnica, o pessoal que trabalha, normalmente vai ter que ir, porque a franquia vai estar lá e a gente vai ter que estar junto. Eu vou ter que sair da minha cidade, coisa que eu não queria, eu trabalhei a vida toda lá e não queria sair. Mas, por bem do futsal, da modalidade, da minha equipe, nós vamos fazer o maior esforço. Onde for, nós vamos vestir a camisa da cidade que for, do nosso clube, com o maior orgulho sempre. Tudo o que esse clube já fez pelo futsal, não pode. O nosso futsal, hoje, está precisando de muito mais gente assim. Quem dera, a gente pudesse ter de volta aí, grandes equipes que já passaram por aqui. Seria, sim, fantástico. Mas a nossa crise, a nossa situação financeira do país, não possibilita. E esse clube merece, vai continuar ajudando. Eu tenho certeza que, onde quer que esteja, onde for, nós vamos continuar honrando o futsal. Nós amamos, meu patrão apaixonado por isso. E onde quer que esteja, vamos fazer. E o futsal realmente não merece essa situação.